Então, galera, atendendo a pedidos, estou aqui para fazer uma manutenção no nosso querido Samp, no nosso aquário Jumbo, tá? Teve uma galera aí pedindo para, no dia que eu fizer a manutenção no Samp, para gravar e mostrar para vocês. Então, pedido atendido, tá? Hoje eu vou fazer uma TPA no nosso aquário Jumbo, mas o vídeo de TPA não vai ser necessário mostrar, tendo em vista que eu já fiz vídeo da TPA desse aquário. Para quem não viu, posso deixar no card acima, tá? O foco hoje será aqui, no nosso querido Samp, beleza? Esse vídeo aí vai para a galera que tem dúvidas, como fazer manutenção no Samp. É necessário realmente? Eu considero que sim, tá? Tem pessoas que não fazem, tem um sistema perfeitamente estabilizado, funciona muito bem, mas eu gosto de fazer, tá? Até para poder ajudar na colônia de bactérias, renovar, né? Tirar aquelas que já se foram, porque ocorre muito disso, né? A gente conseguir remover aquelas que já se foram, dando espaço para novas bactérias, tá? Sem contar também a sujeira, que fica muito nas mídias, tá? No decorrer dos meses, né? Que vai passando aí de filtragem, a mídia fica bem suja, tá? E eu nunca limpei esse Samp desde que eu montei esse Jumbo, que foi, se eu não me engano, em outubro do ano passado. Então, estamos aí alguns meses, né? Alguns longos meses aí sem limpar. Mas, aparentemente, não está tão sujo. Vamos descobrir agora, né? E não é muito difícil, tá? Dá um trabalhinho, porque tem mídia pra caramba aqui, como vocês podem ver. E uma coisa também, antes que eu esqueça, é interessante que vocês coloquem lâmpada dentro do Samp, tá? Até para poder facilitar na manutenção, olhar como estão as coisas aqui dentro, se está precisando trocar alguma coisa, mexer. Às vezes, até encanamento, encanamento está vazando água, quebrou alguma coisa. Então, ter uma iluminação dentro do Samp também é necessário, tá? Ajuda pra caramba. Não precisa ser aquela senhora iluminação. Pode ser qualquer lâmpada. Eu coloquei essa luzinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Coloquei essa luz aqui, ó. Baratinho, foi R$10,00. Já vem com suporte, já vem com tudo esquematizado. Então, é bem fácil. Bom, e antes de mais nada, vocês vão precisar desligar a bomba, obviamente, né? Vocês não podem fazer manutenção com ele em funcionamento. Eu vou desligar as bombas agora, fazer a TPA logo, remover a água lá de cima do aquário e começar a brincadeira aqui, tá? Então, aguardem aí que vocês vão ver eu removendo as mídias biológicas daqui. Então, galera, desligamos aqui o nosso querido Samp. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a própria água do aquário, tá? Uma água que está cheia de tanino, por sinal. Então, é um efeito legal que eu gosto. E com essas bacias aqui, eu vou colocar as mídias. Acredito que dê pra colocar tudo. Vamos ver, né? Eu peguei as que eu tinha disponíveis aqui. O procedimento é esse. Eu vou remover todas as mídias daqui de dentro do Samp, tirando a K1. Não tem necessidade, porque a K1 está sempre em movimento. Então, ela está sempre renovando, né? A colônia de bactérias e sempre mantendo a própria mídia limpa devido à movimentação que ela gera. Então, ela não vai ser necessária. Então, eu vou tirar as mídias, colocando dentro das bacias, temporariamente, pra poder fazer a limpeza do filtro, tá? Então, aqui, ó, é a própria água do aquário, tá, galera? Não peguem a água da torneira direto e coloquem aqui dentro e depois joguem as mídias dentro, porque vocês vão acabar perdendo a sua biologia, tá? Então, pra preservar a biologia, coloquem elas dentro dessas bacias, beleza? Dito isso, vamos fazer agora o procedimento. O negócio é muito simples, tá? É só ir tirando as mídias naturalmente e colocando dentro dos baldes. Tirando os saquinhos de mídia, tem muitos saquinhos de mídia aqui. Aragonita, ó. Suja a beça. Daquena no ringue também. Então, o procedimento é esse, tá, galera? É só ir removendo mesmo. E já, já, assim que eu remover, eu vou pular aqui agora, pra não ficar muito longo, e já, já mostro pra vocês. Valeu? Então, galera, infelizmente, não tive bacia aqui o suficiente pra tirar todas as mídias, ó. Esse compartimento aqui, por exemplo, era muita mídia. Eu nem me lembrava a quantidade absurda de mídia que eu tinha aqui, ó. Tem lá, Barroque, Matrix, Wfish, mais Matrix aqui. Aqui eu tenho aquela da Oceantec. Aqui eu tenho mais um balde. Até teve que dobrar aqui de tanta mídia que teve. E tem mais embaixo desse mundaréu aqui. Aqui é só nanowings, ó. Tem três caixas de nanowings aqui. A infrared e Bacterium. E aqui tem mais, ó. Lá dentro tem muito mais. Eu tive que colocar até um pouco de mídia aqui também, desse lado. Um sacão aqui. Porque eu tenho muita mídia, galera. Então, eu vou ter que providenciar mais bacias aqui, pra fazer esse tipo de trabalho. E agora, eu vou abaixar esse nível de água aqui, tirar essa água suja. E repor, tá? Repor com a própria água lá de cima do aquário. Vai na base da mangueira mesmo, tá, galera? E aqui é assim. Jogar pra dentro desse galão aqui. E aqui a gente faz o trabalho o mais rápido possível, pras mídias não ficarem muito tempo, né? Sem trabalhar. Então, vamos lá. Jogo rápido. Aproveitar pra fazer aquela sifonada lá embaixo, de santo, ó. Ver se vocês conseguem acompanhar a sujeira vindo. Muito sujo. Agora, estamos aqui com as nossas mídias, né? As mídias vocês também podem limpar, de forma bem sutil, assim, ó. Por exemplo, dar aquela esfregada nelas, só pra tirar o excesso da sujeira, né? Muito simples. E vai estar praticamente no esquema, tá? Vamos começar com esse trambolho aqui, ó. Ok, mídia. Tem muita coisa aqui. Só dando aquela limpada rápida. e vamos colocar ali no compartimento dela. Isso aqui também é monstro, ó. O tamanho disso aqui, ó. Muito grande, galera. Vamos colocar lá também. Vamos lá. Mídia nunca é demais. Esse compartimento aqui é gigante. Ele aguenta muita mídia. Tem pessoas que falam assim, Ah, limpo. Mas botar dentro de saco é ruim, porque não filtra direito. Pessoal, claro que filtra direito. Dentro de saquinhos facilita muito a nossa vida. Porque vocês imaginam, se não tivesse dentro de saquinho, caberia mais mídias. Eu concordo plenamente. Sem os sacos, né? Mas, pessoal, ia dar muito trabalho pra limpar. Imagina na hora de uma manutenção assim. Olha o trabalho que ia dar. Então, os saquinhos é essencial, pelo menos na minha opinião, tá? Eles ajudam muito. Não deixem de colocar em saquinhos. Se vocês irem nessa de não botar no saco, vai dar muito trabalho. Eu sei que caberia muito mais mídias. Isso aí é inegável. Eu penso também na minha praticidade aqui. Vocês imaginam isso aqui? Tudo isso aqui, cara? Sem saquinho? Nossa senhora! A zona que seria também. E aqui eu tento acomodar o máximo possível ainda, né? Pessoal, a água não fica 100% limpa, tá? Isso aqui é só pra tirar o grosso, dar aquela renovada na biologia, não é pra vocês ficarem mexendo muito nisso aqui não, tá? Isso aqui é uma vez ou outra, não é pra ficar toda hora mexendo. Agora eu vou só colocar as espumas biológicas aqui, uma seção boa de espuma, e depois o perlão. Depois trocar isso aqui também. Esse compartimento aqui praticamente não sujou. Tava mais sujo, eram esses dois primeiros aqui. Tanto que eu mexo aqui e nem levanto a sujeira direito. Agora esse aqui, ó, tá bom ativado. Devolver aqui o saquinho de aragonita, né? Importante. Pra manter sempre o pH tamponado, tá? Agora eu vou colocar as espumas biológicas, ó. Tem bastante coisa aqui. Eu gosto delas. Elas sempre fizeram um bom trabalho aqui comigo. ajudam bastante. Acumulam também biologia. Elas também fazem uma filtragem mecânica muito legal depois do perlão. Então eu gosto de colocá-las sempre em montagens. Eu sempre gostei de botar. Agora é só colocar o perlão e fechamos. Agora é o perlãozão. Pode faltar, né? Pronto. Finalizamos aqui a nossa montagem. Nossa limpeza do sump. Tem que providenciar só mais bacias agora para a próxima manutenção. Mas ainda vai demorar. Até lá já teremos uma estrutura melhor para poder trabalhar nisso. Tem a galera que eu acho até legal. Tem a galera que coloca as mídias por exemplo dentro da bacia e coloca um compressorzinho de ar para gerar oxigênio. Eu acho legal. Pode fazer isso também, tá? Não tem problema. Mas quando é um serviço rapidinho que não vai demandar muito tempo aí aí não tem necessidade não. Mas se vocês tiverem aí à disposição um compressorzinho de ar coloquem. É sempre bom ter mais recursos, né galera? E se vocês gostaram desse vídeo deixe o like de vocês comentem bastante o que vocês acharam. Se vocês fazem manutenção no sump de vocês deixe aqui nos comentários abaixo e comentem aí o que vocês acharam da nossa manutenção. E é como vocês pediram tá aí, tá? Não tenham medo não vai perder a biologia de vocês. É a mesma coisa que hang-on filtro interno é a mesma coisa só vocês tirarem as mídias colocarem no recipiente com a água do aquário e limpar o filtro, né? Basicamente é a mesma coisa só que em uma escala muito maior. Valeu! Um forte abraço a todos e até a próxima!